As autoridades russas afirmam ter recebido 21 soldados ucranianos feridos que cruzaram a fronteira com a Rússia na noite de sábado, depois de Moscouvo ter aberto um corredor humanitário. Os soldados terão ficado feridos durante uma troca de tiros próximo de uma fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Um destes homens explica o que se passou. Houve um tiroteio na fronteira de Dolzhansky e houve uma grande quantidade de feridos. Pedimos aos guardas da fronteira russa para abrirem um corredor humanitário. Eles fizeram-no e prestaram os primeiros socorros aos feridos. As autoridades ucranianas não confirmam esta situação. Para os soldados, alegadamente ucranianos, o regresso é uma possibilidade, mas a que custo? Quem passar os testes físicos pode regressar, mas quem não passar não pode. Eu não acho que consiga passar. Perdi o olho esquerdo. Moscouvo adianta ainda que dois guardas fronteiriços e cerca de 40 soldados ucranianos terão abandonado os seus postos cruzado a fronteira e ter-se-ão entregado às autoridades russas. O ministro da Defesa ucraniano já reagiu a esta informação dizendo que estão a investigar a alegada deserção.